Fala, guerreiro! Fala, guerreira! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo da nossa playlist Perguntas e Respostas, onde eu respondo as perguntas que vocês enviam lá no Instagram pra mim. Então fica ligado, já deixa o seu like, já se inscreve no canal e vamos pra primeira pergunta. Então a primeira pergunta aqui, ó. Sargento também ganha uma casa pra morar quando trabalha em outros estados? Então vamos corrigir essa pergunta, tá? Então um sargento não ganha uma casa, nenhum militar ganha casa, tá? Não existe isso de ganhar uma casa. O que acontece é que existem os PNR, que são os próprios nacionais residenciais, que são aquelas casinhas na vila, né? Se você mora numa cidade que tem algum batalhão, alguma unidade, alguma brigada, alguma região, você já deve ter visto aquelas casinhas das vilas militares, tá? Então os militares de carreira, tanto oficiais como sargentos, eles têm o direito de ingressar numa fila de espera pra poder morar numa daquelas casas, tá? Então o militar não ganha a casa. Ele recebe ali, ele tem o direito de morar em uma daquelas casas, principalmente se ele for casado, tá? Então a prioridade pra essas casas é pro militar que é casado, beleza? E o militar normalmente ele paga uma pequena taxa ali pra habitar aquela residência, tá? Essa taxa normalmente aí é muito mais baixa do que os aluguéis aí, e essas casas normalmente são casas muito boas, tá? Então sim, existem as vilas militares, como a gente chama, tanto de oficiais quanto de praças, tá? De sargentos e subtenentes, tranquilo? Vamos pra próxima pergunta aqui. Tenente, concurso da SPSEX, também posso estudar por ele pra fazer o concurso da ESA? Afirmativo, guerreiro. Com certeza, você estudando o nosso curso da SPSEX, no curso do Elite 1000, você também vai estar estudando pro concurso da ESA. Isso é um dos maiores bizus que eu dou pra você que tem idade pra fazer concurso da SPSEX, porque eu vejo muitos jovens de 17, 18 anos, ah, eu quero focar na ESA. Não é bizu. Não é bizu por quê? Porque se você estuda só pra ESA, você só vai estar estudando pra ESA. Então estuda pra SPSEX, por quê? Dessa forma, cara, você tá estudando pra uma prova que é mais complexa e mais difícil. Dessa forma, quando você for fazer a prova da ESA, a prova vai estar mais fácil, isso é óbvio. Tá? Então não foque somente na ESA, se você tem idade pra fazer o concurso da SPSEX, tranquilo? Próxima pergunta. Aqueles que habilitam o idioma estrangeiro durante a formação, fazem cursos e estágios? Mais cursos e estágios? Então, ótima pergunta. Por quê? Você se habilitar em um idioma estrangeiro, inglês, espanhol, francês, chinês, enfim, qualquer idioma, é muito importante pra formação militar. Aliás, pra carreira do militar. Então, eu indico que você dê muito gás em idiomas quando você estiver lá na sua formação e depois da sua formação. Inglês e espanhol, hoje, pessoal, já é praticamente obrigação do militar. Então, inglês e espanhol, o militar tem que se habilitar. Ele tem que ter um domínio ali, no mínimo, suficiente pra ele conversar, pra ele ler textos e tudo mais. No caso de outros idiomas, de um terceiro idioma, tá? Então, é interessante que você escolha um outro idioma pra que você domine. Por quê? Porque, sim, existem muitas oportunidades que exigem que o militar seja habilitado em um idioma, tá? Então, cursos no exterior, missões no exterior, é importantíssimo que você esteja habilitado. Vamos supor que surge um curso lá na Alemanha, e esse curso exige capitães que sejam habilitados em inglês e alemão. E o que o exército faz? Ele pega e, ó, quais são todos os capitães do exército que são habilitados em inglês e também em alemão. Aí ele vai pegar esse pequeno universo e vai fazer a seleção. Ou seja, quem não é habilitado em inglês e alemão nem vai participar dessa seleção, entendeu? Então, por isso que é muitíssimo importante que você se habilite a qualquer idioma, tá certo? Além do inglês e espanhol, tá? Porque você vai ter outras oportunidades durante a sua carreira, tá? Há muitas oportunidades, beleza? Então vamos lá pra próxima pergunta. Qual o conselho que o senhor dá pra quem quer seguir carreira militar? Cara, qual o conselho que eu dou? É a primeira coisa é se inscrever no canal. Se você tá assistindo o meu vídeo e não tá inscrito, se inscreve, porque aqui tem mais de 700 vídeos sobre carreira militar, tá? Então, se inscreve no canal. Qual que é a segunda coisa? Se liga na nossa semana zero, que vai acontecer na semana que vem, né? Eu tô gravando esse vídeo e vai acontecer na semana que vem. Então, muito importante. Se você não, se você tá assistindo esse vídeo de repente em outro momento, tá? Eu tô gravando esse vídeo agora em agosto de 2020. Se você tá assistindo em setembro ou em 2021, 2022, procura aqui no canal semana zero que você vai ver. É a nossa semana onde eu trago todas as informações que você precisa saber pra seguir carreira militar, beleza? E outra coisa que eu sempre tô falando é você estudar, né? Conhecer os concursos militares, conhecer os editais e a partir daí você estudar, você realmente se esforçar pra ingressar naquela escola de formação que você tanto sonha, beleza? Então é isso. Curte o vídeo, não esquece. Fé na missão. Se inscreve no canal, guerreiro, tá? Se inscreve no canal e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.